O que é, o que significa ser quem você não é? Como é que a gente define isso? É o indivíduo, é a pessoa que está vestindo máscaras, é a galera que está encarnando uma personagem, é a galera que está assumindo na vida, decidiu assumir papéis que não quer, papéis que não tem nada a ver consigo mesmo, consigo mesma, pessoas que estão onde não querem estar, que estão e sabem disso. Elas estão assumindo uma postura diferente da que naturalmente assumiriam. Já deixou o seu like e assinou o canal? Não! Toma vergonha, queridão e queridona, assina as notificações para o YouTube te avisar dos novos conteúdos. Então ser quem você não é significa se transformar em outra pessoa, se transformar em outra pessoa e isso, cara, requer um esforço muito grande, isso demanda muita energia. Pode parecer simples, mas é um puta desafio, é um baita desafio ser você mesmo, ser uma pessoa autêntica. É muito desafiante. Por quê? Porque o mundo hoje, o mundo de errantes, o mundo de perdidos e perdidas, de distraídos e distraídas, essa galera que está aí na multidão, tem uma característica muito interessante, muito peculiar, que é a seguinte, as pessoas estão projetando sobre as outras as suas necessidades emocionais. Então o sujeito, em vez de fazer alguma coisa para ser feliz, para se encontrar na sua vida, ele exige isso da outra pessoa. Então é o marido exigindo da mulher, a mulher exigindo do marido, o companheiro da companheira, a companheira do companheiro. É assim que funciona. E aí Legenda por Sônia Ruberti